E o meu bom dia E quando eu vou falar no meu Instagram Não tô acreditando A gente veio conhecer o Natu Natu, filho? Natu? Natu É da Natu, filho? É da Natu Gente, olha essa torta de brigadeiro Que isso, menina E aí eu coloquei com açaí, ó Ó, a gente tá aqui vendo o look pra fora E quando entra um milhão, olha o que ela traz Olha o que ela traz Vamos ganhar, meu povo Um milhão, gente Peraí só um minutinho que eu já volto Um milhão, moleque Vai, moleque Um milhão de seguidores Um milhão de seguidores Parabéns Parabéns, meu amorzinho Parabéns Oi, oi, oi Gente Ui, oi, oi Ui, oi, oi E o W vai me lançar no ar Viva pra todas as meninas Aça que é brava de verdade Vem na coreão Sacanagem Vem na fuleiragem 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 Vai pra baixo Do nada eu recebo uma notícia dessas, gente Eu tô muito feliz, muito feliz Eu quero agradecer cada um dos diamantes Que fazem parte desse um milhão Vou me esforçar muito pra vocês estarem sempre juntos Eu sei que vocês ficam com saudade Eu fico com grande saudade de vocês Vou trazer sempre coisas legais aqui no Instagram Porque vocês merecem Obrigada por esse um milhão, gente Aê, moleque O que foi, amor? E hoje a gente vai numa pré-estreia de cinema aqui em São Paulo E depois vai comemorar Comemorando Eu vou levar os balões pra pré-estreia Você tá brincando Amor, hoje tem que ter foto com balão Foto produzida ou não produzida Vai ter foto com balão Eu tô acreditando Vai ter foto com balão Gente, já marquei com o Sávio Amanhã cedinho Ele chega e vai fazer a nossa foto de um milhão Foto com balão Foto com um monte de balões Então amanhã Tô suja de pipoca Ele tem um ensaio às 11 da manhã Mas ele vai passar lá na casa do Marcelo Às 9 da manhã Porque eu falei Eu preciso postar essa foto A imagem A Globo Filmes A Fox O filme setorial Com a Rancine E a Rio Filme Sem eles a gente não estaria aqui hoje Por terem vindo É um prazer muito grande É uma grande emoção Lançar esse filme no Brasil A gente teve alguns festivais Santa Bába na Paris Lisboa O filme Se revelou Um filme Tem pai e mãe Ou nós Daqui a pouco vamos Envelhecer Espero que vocês gostem Muito obrigado Mais uma vez Para ter aqui Danton É ver na sala de cinema Então por favor Quem curtiu o filme Nosso Instagram É Antes que eu me esqueça Tudo com o underline Antes Underline Que é o E Hashtag A gente estava rodando Nas outras salas É isso que o Zé falou A gente fez esse filme Com muito amor Com muito carinho É uma história universal É uma história Enfim Eu acho que todo mundo Vai se identificar Porque todo mundo aqui tem Enfim Tem pai Tem mãe Talvez muitos aqui Também tenham filhos É um filho Amor Eu estou muito chateado Amor Eu esqueci meu óculos Cara Por que você não pegou O meu no carro Boa ideia E Já foi Oi gente Eu vim almoçar Com a minha gata E quando eu vou falar No meu Instagram Ah não estou acreditando A gente veio conhecer o Natu 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 Ih é da Natu Amor Eu recebi uma mensagem aqui Reclamando que você Não deu bom dia hoje É verdade É verdade amor Eu dei agora Sabe por que? Porque quando a gente está junto Gente É muito difícil A gente tirar os olhos Um do outro É verdade A gente dá um puta bom dia Aqui né Ah não Ah não Do nada E aí Gente Não tem Não tem trocado Já que a gente estava aqui do lado Eu vim dar uma visita aqui no Carlinhos Fala aí Carlinhos E já estou Me adequando Na próxima festa Que vai ser Segunda-feira Né meu amor Claro Claro Você está Estou te olhando amor Não sei Espera aí que eu vou falar com ela Amor Amor Você está preparada? Você acaba de bater Um milhão de seguidores É verdade? É Juro? Essa é a sua animação amor? Calma amor Agora tem que dar um milhão de pulinhos Agora tem que dar um milhão de pulinhos Só faltam 300 mil Para eu chegar em um milhão Gente Não estou acreditando Calma que a gente tem que fazer um negócio Calma que eu vou pôr um ano Para a gente comemorar Tá bom Somente Gente Olha que carinho As meninas do UFC Flacelo Oficial Me desejaram um parabéns Tão especial E esse presentinho tão gostoso de receber Que todo mundo ama né Muito obrigada meninas Sério Tchau